Oi, está começando mais um Desafio dos Inscritos. Hoje eu vou mostrar o trabalho do incrível fotógrafo Noah Carvalho. É um pedido do inscrito Maurício Bassi. Essa é a foto final do Noah. Essa é a foto que ele me enviou sem nenhum tratamento em RAW. Gentilmente ele me enviou essa foto. E depois de todo o nosso tratamento ela ficou assim. Então, foto original e a foto aqui que a gente conseguiu chegar. Vou mostrar que tem muita técnica interessante, principalmente com o menu curvas, para você chegar nesse resultado aí. Vamos lá? Beleza, agradeço mais uma vez ao Noah Carvalho por ter enviado sua foto em RAW. As páginas dele estão na descrição desse vídeo e estão aparecendo aí também. No site dele tem coisas muito legais. Além de você conhecer o portfólio dele, ele vende aula sobre direção de modelos, aula de tratamento de pele. O cara é um mestre mesmo e vale muito a pena você conhecer o site, não só o Instagram, como também o site dele. Quem foi inscrito no meu canal e quer me sugerir um fotógrafo, como o Maurício fez em relação ao Noah Carvalho, basta sugerir esse fotógrafo para mim mandando um e-mail para canaltratandofoto.com. Diz também de onde você é e seu nome completo. De preferência, manda umas fotos do fotógrafo que você admira bastante, que aí eu terei o maior prazer em entrar em contato com esse fotógrafo e tentar fazer um tratamento aproximado ou similar. Lembrando que, como sempre, eu falo isso aqui. Tem várias formas de você chegar no mesmo resultado. Não é garantido que eu vou fazer aqui exatamente o que ele fez. Mas o importante é mostrar técnicas variadas de Lightroom em Photoshop. No caso de hoje, só Lightroom. Para você chegar no resultado dos grandes mestres que você admira. Beleza? Vamos começar rapidinho fazendo um crop similar. Tem aqui a foto final que eu tirei do Instagram dele e a foto original. Então vamos rapidamente aqui tentar fazer um crop aproximado. Vou fazer um ajuste estético bem rapidamente. As olheiras, ele deu uma tirada e a nossa modelo está com um pouquinho de olheiras aqui. Então eu já vou fazer essa correção agora. Clicando na ferramenta remoção de mancha. Vou só dar uma passadinha aqui e selecionando uma área mais neutra. Ok? E vou controlar essa opacidade. Não gosto da opacidade 100%, mas um pouquinho ele tirou bastante. Então eu vou tirar aqui coisa de 70%. Eu acho bacana. Fazer a mesma coisa aqui. Show de bola. Antes e depois. Vamos continuar. Agora eu vou para o menu básico. E aqui no menu básico. Eu não vou fazer muitos ajustes não. Vou aumentar a exposição. Essa é uma foto que está indiscutivelmente mais escura. Menos exposta do que a versão final. E vou mexer um pouco na claridade. Basicamente é isso aqui. A imagem já está bastante equilibrada. E quando eu aumento a claridade, você pode olhar para essa parte do cabelo dela. A gente vai ver como as coisas claras tendem a ficar mais claras. Mas o contraste em si não chega a exagerar. Porque a claridade é um contraste das regiões médias da imagem. E aí a gente consegue esse resultado aqui. Acho que mais um tiquinho aí da claridade. Beleza. A gente já está consideravelmente perto da foto original. Em relação a esses detalhes aí da imagem. Agora a gente vai utilizar a ferramenta curvas. A gente vai usar duas vezes nesse tutorial. Mas em momentos separados. Por que eu vou usar agora? Eu vou mexer com o canal RGB como um todo. Porque a imagem original, eles não tem pretos absolutos. Como é que eu sei? Aqui no Instagram ele nota. Ele tem só um pouquinho do preto. Mas em geral ele fez esse afastamento aqui. Ou seja, as partes mais escuras da imagem não são pretas. E aí a gente consegue fazer isso de várias formas. O caso que eu vou fazer aqui é utilizando a curva de tons. Eu vou fazer alguns pontos na curva de tons. Para a gente preservar a imagem. Para ele não bagunçar. Às vezes não é fácil. Mas é pronto. Está ótimo aqui. E vou arrastar. Se eu arrasto para cima. Eu consigo esse efeito. Eu quero só um pouquinho. Beleza. E para compensar. Essa parte aqui. Que é uma parte escura também. Arrastar um pouquinho para baixo. Para dar um pouco mais de contraste. Posso até baixar um pouquinho mais. Show de bola. Agora eu vou atrás dessa coloração. A gente tem uma foto mais puxada para o marrom aqui. E com as partes mais claras meio amareladas. E eu vou tentar fazer isso. Vou começar com o menu HSL. No menu HSL eu vou mexer na matiz. Principalmente do que é vermelho. Esse vermelho aqui não está sendo o mesmo vermelho do que ele mexeu. Ele quis fazer uma coisinha mais tonalizada. Para uma outra matiz do vermelho. Então eu vou dar uns toquezinhos aqui. E vou mexer um pouco também na matiz da pele. A pele eu quero que fique um pouco mais avermelhada. O original a pele tem um pouco mais de vermelho. E geralmente. Quase que por padrão. O laranja é onde a gente mexe quando a gente quer mexer na pele. Então. E como é que eu sei isso? Basta eu clicar nesse cursorzinho. Quando eu passo na pele. Note que ele laranja. Mudando. Ele muda o cursor. Quando está na pele. Laranja aqui. Está mostrando. Então eu vou só um toquezinho para a esquerda. Eu deixo a pele levemente. Um pouquinho mais avermelhada. E na luminância. Ou seja. O que é claro e escuro. Dos amarelos. Eu vou deixar mais escuro. Por quê? Porque eu estou olhando aqui. Note que o que é amarelo. Essa parte aqui. É mais escura. E eu acredito que eu. Clicando aqui na luminância. E mudando aqui no amarelo. Eu consigo dar um leve escurecimento. Do que é amarelo nessa imagem. Mas basicamente isso aí. Continuando o nosso tratamento. Eu vou na tonalização dividida. Das partes mais claras. Então a tonalização dividida está aqui. Eu já tenho vídeos mostrando. É só clicar no izinho acima à direita. Eu vou mexer um pouco. No que há de mais claro nessa imagem. Eu vou clicar aqui. Nos realces. Vou mais ou menos. Nesse marronzinho. Amarelinho aqui. O 30. Meio que cor de pele. Tá. E agora. Se eu aumentar muito a saturação. Ele vai realmente tonalizar a pele. Para esse marrom. Que é o que ele está buscando na imagem. Mas eu gosto de zerar. E gosto de dar valores. Bem baixinhos. E aumentando. Até ficar do jeito que eu gosto. Ok. 30. Tá bom demais. Olha como a gente já está bem próximo. Da imagem. Do Noah Carvalho. Deixa eu só adicionar uma vinheta aqui. Na aba. Efeitos. Clicar aqui em intensidade. E vou dar valores negativos. Coisa de 10. Só para centralizar. E agora só falta uma característica. Para a gente realmente. Chegar na intenção. Que o Noah chegou. Se você dar uma olhada. O que está faltando é. Nas partes brancas. Certo. É mais amarelado. Olha essa parte do rosto. Essa parte aqui. As partes mais claras. Tem mais amarelo. E geralmente a gente não consegue. Com a tonalização dividida. Geralmente a gente consegue. Note que a tonalização. Eu apliquei uma quantidade. Até razoável. De vermelho. Aqui no. Amatiz 30. E o que era branco. Não ficou vermelho. Porque é uma questão. Já mais de luminância. Então a gente consegue isso. Com alguma facilidade. No menu curvas. Só que eu já mexi no menu curvas. Nesse caso. Eu mexi no RGB. Em todas as cores. E agora a gente pode clicar aqui. E ir. Onde a gente consegue um amarelo. A gente sabe que o amarelo. É oposto do azul. Então a gente clicando aqui em azul. E eu vou fazer novas edições. Para a gente conseguir. Com que essa parte aqui. Fique um pouco mais amarelada. Então o que eu vou fazer. Eu vou fazer alguns pontos. E agora sim. Eu vou. Mexer esse ponto aqui. Show. Original. E depois do tratamento do canal. Tratando foto. E é assim que a gente se aproxima. Do estilo de tratamento de imagem. Do Noah Carvalho. Pelo menos. Com essa imagem aí. Agradeço mais uma vez a ele. Pelo envio de sua foto. Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilhe aqui. Toda semana tem vídeo novo. No canal Tratando Foto. Muito, muito obrigado. Por sua atenção. E boas fotos. E você é um pul recess. Eu sou um pul tenh pouquinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.